Com certeza não gosta de frio. Lá na máquina, você conseguiu ver a mente daquela coisa? Eu não sei. Não sei de quem era a mente, mas estava com rato. Jack, armadilha de soda. Lá na máquina, armadilha de soda. Lá na máquina, armadilha de soda. O interesse dos meus sires em autopreservação sempre foi inexistente.